Bom, a gente tem um quadro aqui, que é o bate-bora. Tá preparada? Beijo. Molhado, o quê? Ai, molhado. É, é bom também, né? Tem que ser molhar seca, é horrível. Nossa, que nojento. Hulk. Meu gênio, sou fã do Hulk. É, por quê? Ah, você fez lição de casa, né? Não, mas eles não sabem. Cara, porque eu cresci assistindo Hulk. Desde pequenininha, é o meu ídolo, assim. Balança. Balança, meu signo. Ou, tipo, balança não cai. Eu ia falar besteira, de ficar quieta. Meu signo. Sylvester Stallone. Best friend forever. Virou BFF dele? Troca o WhatsApp, tudo? Não, não. WhatsApp, não. Ele não gosta muito de WhatsApp, mas no Face a gente se fala. Ah, fala com ele até hoje? Hoje que meu louco. Não? Não. Mas com a Celeste, que trabalha com ele, sim. A Celeste é o quê dele? Celeste é tipo a mão direita ou a esquerda. Como foi contracenar com o Stallone, assim? Você deu um frio na barriga, um cagaço, assim? E aí você achou ele tão gente boa? Falou, vamos, Stallone. Você aqui falou, vem, Balboa, vem. Vem, Balboa, vamos correr. Não, eu lembro muito pequenininha brincando com o meu primo, sabe? Tipo, ele com o bonequinho do Rock, não, do Rambo, e eu com a minha Barbie. E a gente brincava, eu e meu primo brincando. Você não pegou o Stallone, não? Ah, peguei. Sério? Quer saber, né? Não, não peguei. Desculpa, gente, mas não deu pra pegar. Mas aí quando eu tava fazendo o filme, tem algumas cenas que a gente sai correndo, explosão, não sei o que, e a gente mão dada. E, cara, na hora eu lembrei do meu primo, sabe? Tipo, a gente brincando de Barbie e Rambo. Ele era o Rambo? Ele era a Barbie? É, o bonequinho. Seu primo era o Rambo ou a Barbie? Era o Rambo. É, porque tem os primos que pedem pra sair a Barbie. Tudo bem, nada contra, mas eu... Desculpe, porque em Brasília são moças assim, mas... Open mind. Open mind. É um país machista pra chuchu também, vai. É. Mas pula, vou pular essa parte, né? É machista assim. Mas tudo bem, vai estar aprendendo, né? Namoro. Legal. Legal, você tá sempre namorando. Não, tô zoando. Você tem vocação pra namorar. Tem gente que tem vocação pra quê? Pra ter filho? É. É. Eu não tive essa vocação. Ainda. É. Namorar. Ah, namorar é muito bom, né? Namorar é bom, parceiro bom. Tem gente pra ir pro cinema. É legal. Amy Winehouse. Ah, incrível. Gênia. Bota as fotos aí, ela fez um ensaio inspirado. Ela fez isso, né? É, a gente tem disso. Toda uma edição, gosto. Você chegou a ir num show da Amy? Cara, não fui. Mas eu cheguei a falar com o pai dela, o carrasco do pai dela. Cheguei a ir na casa dela, tipo... Em Londres? É. Não sei por que eu tô sentada. Eu tô comendo, cara. Por que você foi fazendo a casa da Amy? Porque foi logo depois que a gente fez a CVM, a exposição. Lembra? Que eu fiz com o Felipe Solari, com o pessoal da Cine. Você conheceu o pai? Conheci o pai. E quando eu fui lá, tipo, com as coisas, queria apresentar pra ela o nosso projeto, que era bem legal, né? O Marcelo Thais foi o nosso... A Zé fez um ensaio inspirado na Amy. E o que você achou do pai dela? Escroto, né? Mas você já tinha assistido? Não, o documentário saiu agora. Isso foi, o quê? Dez anos atrás? Sei lá. 2008. É. A mãe apareceu. Uma voz. 2008. Vai lá, vai atrás da mãe. A mãe agora vai correr pro México. Mas aí o que aconteceu? Eu cheguei na casa... Calma, eu tenho que chegar com o microfone? Tá. O que aconteceu? Eu cheguei na casa da Amy. É muito chato essas pessoas que pegam no microfone, né? É. É meu, quer pegar pra você. Pega aí, ó. É, é muito doido que fala... Então, não, amor, tá segurando pra você. E aí, quando eu cheguei lá, o que aconteceu? A Amy tava saindo de cadeira de rodas. Eu vi a Amy saindo de cadeira de rodas. Ah, você viu a Amy viva? Viva de cadeira de rodas, tipo... Mas, sim, aí eu fui falar com o pai dela. Tipo, imbecil, né? Pra uma emergência. Ela tava indo. É, ambulância, tipo... Mas eu fui no show da Amy. Foi em Floripa. Eu me senti tão culpado, porque assim, o show, ela não conseguia. Ela não conseguia fazer nada. E todo mundo... É, é, é. Eu acho que era marketing. Aí depois saiu o documentário. Era um desses imbecis. Coisa que a gente se arrepende. Fala assim, meu... Última. Violência sexual. É preciso lutar contra. Você deu uma declaração, parece que foi polêmico, dizer que você sofreu esse tipo de violência. Foi. Eu fui abusada com 17 anos. E é muito doido, porque a gente tá numa fase mundial, né? Nós, mulheres, o feminismo, dessa nossa luta pela igualdade. Que é muito doido, porque as pessoas não sabem o que é feminismo, né? Um feminismo... Não, gente, feminismo é a única coisa. Queremos o mesmo direito que o homem, sabe? Igualdade, é só isso. Enfim. E é muito bom essa fase que a gente tá vivendo, porque nós, mulheres, a gente tá trabalhando muito a sororidade, o que quer dizer, abraçando uma ou outra e falando, cara, eu também fui abusada e é isso, vamos juntas, vamos tentar educar a sociedade, né? Porque é muito machista e, enfim... É um papo muito longo, gente. Ai, já fomos numa profundidade aqui. Eu vou tomar um pouco de sopa e vou mandar ela pra lá, pra Argentina, porque diz que a Gisele tá mais bombada na Argentina do que no Brasil e no México. Nossa, muito mais, muito mais, gente. Nem sei o que eu tô fazendo aqui. Dá louca. É que o real vale mais que o peso. É, agora você me lembrou o que eu tô fazendo aqui. Você entende de novo. Você não quer experimentar? É muito bom. Eu vou experimentar, então vamos acabar, né? Acabou? Pode acabar, diretor? Mistura tudo. Você quer um pouco? Ah, tem que misturar tudo. E vai ter lá no restaurante. É. Vai encontrar o senhor lá, né? O senhor vai estar lá cozinhando. Cadê as vacas? É gostoso, hein? O que faz aí a vaca? Faz a vaca. Como é que a vaca faz? Você tava lá no Porto Baiar? Agora vou entregar. Estamos eu e o diretor. Vamos entregar, é ótimo. Aí me enfiaram e falaram, você vai passear numa floresta? Aí quando eu vi, tava fazendo rapel, tudo. Tô fazendo um Diana Fischer. E aí chegamos lá, tinha uma mula. Uma mula. O cara ficou me explicando como eu subia na mula. Falei, meu filho, meu filho, mas eu conheço tanta mula. Já subi na mula. Você sabe o que eu conheço de mula no Brasil? Ele achou que não tinha mula no Brasil. É o que mais tem é mula, hein? É o que mais tem é mula, hein? Caraca. Você quer reconhecer melhor. Oi. Foi pra Brasília, meu amor. Brasília, o que mais tem é mula. Não é? Sim, Avanir. Calma, essa é outra pauta. Gente, adorei você me receber na sua casa. Você que é tão legal. Você é tão bonita, não só por fora como por dentro. Não é que eu tô sendo piegas, mas é verdade. Você é o máximo. Você é talentosa. Você é igual desse que eu te conheci. Só melhorou. Os peitos cresceram mais um pouco. Não sei se botou próximo ou não. Não, não botei nada. A única coisa que eu coloquei foi um pino. Por enquanto, Zanetti. Essa aqui, sortudo dos amigos que ela perde. Porque ela é demais. E vamos lá no restaurante. Eu quero um descuento, por favor. Obrigado por ter recebido na minha casa. Olha só. Tem que comentar, tem que se inscrever, tem que dar like, entendeu? Tem que anunciar, tem que fazer toda essa porra toda, né, diretor? Vamos se inscrever, né? Tá fazendo o quê? Se inscreve aqui, ó. Beleza? Semana que vem tem o quê? Tem banheira. Tem que ir embora, bora. Tchau. Semana que vem a gente volta. Tchau.